Quem viu a vida que eu tinha E vê agora quem sou Meu mundo, meu paraíso O inferno se transformou Deixei esposa e filho Na maior humilhação Por outra fui arrastado Ao mundo da perdição E quando a ilusão terminou Eu tentei voltar atrás Minha esposa tinha outro Já não me queria mais Eu voltei tarde demais Os beijos falsos da outra O grande amor que julgou Acabou na mesma hora Que o meu dinheiro acabou Na minha casa antiga Na porta não passo mais Pra não ouvir meu filhinho Chamar outro de papai E quando a ilusão terminou Eu tentei voltar atrás Minha esposa tinha outro Já não me queria mais Eu voltei tarde demais E quando a ilusão terminou